Estão de volta a Abrantes, mais uma feira de São Matias. Depois da interrupção em 2021, o Aquapolish Sul, à beira do Tejo, recebe um dos eventos mais emblemáticos em feiras tradicionais e não vão faltar motivos de interesse. O destaque vai desde logo para a Roda Gigante, uma estrutura de 34 metros de altura, com lotação para 144 pessoas. Para além disso, a gastronomia, o artesanato e ainda outras atrações compõem um programa que certamente irá chamar milhares de pessoas a Abrantes. A Aertes marcou presença na inauguração da feira, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Autarquia Abrantina, não escondeu a sua satisfação por este regresso à normalidade, ainda que os cuidados associados à pandemia sejam para o cumprir. Eu acho que aqui o elemento mais importante da abertura da feira de São Matias é que, se vermos, temos vida outra vez. As pessoas estão todas na rua. Obviamente que há aqui questões de segurança que temos que manter. Aliás, tivemos há poucas horas atrás a inspecção da Direção-Geral de Saúde. O nosso médico de saúde pública, de Abrantes, no fundo, com a sua equipe a fazer vistoria às condições da feira. Nós, há um mês e meio atrás, estávamos com dúvidas desta realização. Havia um conjunto de condicionalismos que pôs em causa a abertura da feira. Nós fomos acreditando que era possível hoje estarmos aqui. É evidente que a disposição da feira tem a ver com o futuro, com aquilo que pensamos, por forma a projetar cada vez mais a feira de São Matias. Mas também esta disposição tem a ver com regras que a própria Direção-Geral de Saúde colocou. Mas houve aqui um trabalho imenso e eu gostava de valorizar o trabalho de toda a equipa do desenvolvimento económico, liderada pela doutora Paula Grijó, que fez aqui um trabalho extraordinário. Com o apoio, obviamente, da Joana Maia e de todos os técnicos. E eu quero agradecer muito ao trabalho dos nossos técnicos, das pessoas que conseguiram, em tempo recorde, conseguir montar esta feira. Eu acho que as pessoas estão ansiosas para viver estes próximos dias, estas próximas semanas, de forma intensa. Trouxemos alguma inovação esta feira, nomeadamente esta roda gigante, que é uma atração. Eu julgo que quem passa na Estrada Nacional 2, é impossível não fazer esta ligação. Espero que a roda possa ser aqui também, digamos, o exemplo de muitas coisas que temos que fazer diferente para os próximos anos. A Feira de São Matias é uma feira popular, é uma feira das pessoas. Nós temos esta vontade de nos aproximar cada vez mais da nossa comunidade, das nossas gentes, das mulheres, dos homens, das crianças, dos mais novos, daqueles que têm mais idade e tudo faremos para potenciar este grande evento, que é uma marca da cidade, do concelho e da região. Eu quero agradecer a todas as instituições aqui presentes, são muitas. No nome do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, do Dr. António Moro, no nome da Vereadora Celeste Simão e do Vereador Raquel, que está para aqui. E no nome de todos, agradecer a presença de todos. É muito importante para nós ter aqui as nossas instituições connosco. A Liga dos Amigos do Hospital, a Liga dos Combatentes, a Cruz Vermelha, a Escola Manuel Fernandes, os Presidentes Junta, a Polícia de Segurança Pública. É muito importante ter todas estas instituições connosco, porque isto reforça este sentido de comunidade e é para isso que trabalhamos todos os dias. Por isso, obrigado a todos, uma excelente feira para todos.